Fala aí pessoal, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. Hoje eu vou te mostrar de forma simples e descomplicada o passo a passo, o que você precisa fazer para começar no Dropship Nacional. Vamos falar de loja genérica, loja linchada, por onde que eu devo começar, o que eu devo fazer. Se você está completamente perdido, porque as pessoas colocam no comentário, Rafael, como que eu devo começar? As pessoas colocam também lá no nosso grupo do Telegram. Rafael, o que eu devo fazer? Pois bem, hoje eu vou te mostrar o passo a passo do que você deve fazer. Então é só você seguir o passo a passo que eu tenho certeza que vai dar certo. Porém, se você não é inscrito no canal, se inscreve agora, ativa as notificações, já deixa o like, porque eu sei que muita gente assiste o vídeo e não deixa o like porque esquece, mas dá o like agora e coloca nos comentários o que você achou desse vídeo, qual que é a sua dúvida, o que a gente precisa de melhorar no canal, qual que é o fornecedor que você quer que a gente traga. Então coloca aqui agora e vamos para a tela do meu computador, sem enrolação, que eu vou te mostrar esse passo a passo para você colocar em prática ainda hoje. Inclusive, o que eu vou te mostrar aqui agora são formas de você ganhar muito dinheiro no dropshipping de forma completamente orgânica, ou seja, você não investe absolutamente nada em tráfego. Eu vou te mostrar aqui contas reais mas estão faturando muito dinheiro tanto no TikTok quanto no Instagram com as suas lojas de dropshipping sem gastar com anúncios. Essa estratégia que eu vou te passar, inclusive, está dentro da nossa comunidade, só que, claro, aqui está muito mais mastigado, tá bom? Fora isso, tem toda a assessoria da minha equipe no grupo do Telegram para alunos, mas aqui tem tudo aqui, o que é dropshipping, passo a passo do drop, mineração de produtos, criativos milionários, fontes de tráfego gratuito, precificação, depois a gente pula aqui, isso aqui, pessoal, é tudo sobre loja virtual, porém, a minha equipe monta loja virtual de todo mundo, tá bom? Essas aulas aqui é para você aprender a mexer na sua loja, porém, a sua loja vai estar montada, tá? Então, o que nós estamos passando para você aqui hoje é praticamente uma parte do conteúdo pago da comunidade Digital Pro. Claro que aqui é infinitamente mais específico, claro, e com muito mais riqueza e detalhes, porque aqui no YouTube não dá para a gente passar isso tudo, porém, o que eu vou te passar aqui agora é como chegar nos 10 mil por mês de forma rápida, tá bom? Rafael, mas como assim forma rápida? Pessoal, coloca uma coisa na cabeça. Na internet, dá para você ganhar dinheiro muito rápido, muito rápido mesmo. E por que eu falo muito rápido? Se você montar um negócio físico, meu amigo, você vai quebrar a cabeça, você vai gastar um rio de dinheiro para ver se vai dar certo ou não. A barreira de entrada do online é infinitamente mais barata. O negócio físico, você não começa com menos de 40, 50 mil, aluguel de ponto, luz, água, tem que pagar funcionário. Aqui não, meu amigo. Aqui, com 500 reais, você já começa a colocar uma loja para começar a vender para você, tá? Porém, dessa forma que eu vou te mostrar, é mais barato ainda. Então, fica comigo, segue todos os passos para você entender tudo que eu vou te passar aqui. Se possível, anota tudo, tá bom? Para quando terminar essa aula aqui, você começar a colocar em prática. Então, vamos ao passo 1. Passo 1, começar a escolher com qual nicho você vai trabalhar. Isso daqui é muito importante, porque você tem que ter na sua cabeça com o que você quer trabalhar. Com loja linchada ou lógica genérica, tá bom? Até para você poder escolher o nome da loja, escolher o domínio da sua loja, paleta de cores, como que a sua loja vai ser. Então, é muito importante que você comece a escolher o nicho. Eu sempre falo, pessoal, comece a trabalhar com aquilo que você gosta, tá bom? Geralmente, muita gente começa a trabalhar com aquilo que não gosta, principalmente quando você está no começo e a pessoa desanima. Quando você trabalha com aquilo que você gosta, geralmente você já tem até um público. Vamos, por exemplo, vamos supor que você gosta muito de futebol. E você joga futebol durante a semana lá, tem um grupo de amigos que joga futebol. Cara, automaticamente você vai estar gostando daquilo que você está fazendo e você, inclusive, tem esse grupo lá, o grupo que você já participa, que pode ser os seus primeiros clientes, tá bom? Então trabalhar com aquilo que você gosta é muito melhor e você tem que ter na cabeça o seguinte, tudo se vende, tudo, tudo se vende, cara. Não tem se arode produto vencedor, tá? O que você faz, o que você tem que fazer é que você tem que criar uma demanda para aquilo que você está vendendo. Então você tem que ir atrás dos clientes certos, tá bom? E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Então, eu escolhi aqui para ensinar para vocês loja ninchada, porque para começar, gente, loja ninchada é melhor, tá bom? Antes, loja genérica dava super certo para quem estava começando. Não é que dê errado, tá? Mas é que pela porcentagem de pessoas, hoje, eu tenho muitos alunos dentro da comunidade digital pro, muitos alunos. E a grande maioria se deu bem com loja ninchada. Por isso que eu estou passando isso para vocês agora. Eu só pude perceber isso depois de tempo, depois que eu já tive de todos os meus alunos, eles começaram a dar certo, começaram a vender, eu fui perguntando, conversando com eles, e eu vi que a maioria que tinha loja ninchada começou a dar certo mais rápido. Muita gente que tinha loja genérica também deu certo, mas a grande maioria começou com loja ninchada e deu certo com loja ninchada. Então, é isso que eu vou passar para vocês aqui hoje. Escolha um nicho, tá? A vantagem de se trabalhar com uma loja de nicho é uma comunicação muito mais direcionada daquele público-alvo, uma criação de autoridade, você consegue criar uma marca, tá bom? Muito mais fácil. Desenvolvimento de vínculo com o seu cliente, você consegue criar um vínculo com o seu cliente, você consegue ter um lifetime value, o que é isso? O tempo de vida do cliente aumenta, porque quando a sua loja é ninchada e você ataca um público que gosta muito daquilo, se o cara quiser comprar... Opa, caiu uma venda aqui. Se o cara quiser comprar de novo, ele vai comprar de você. Tá bom? E melhor do que um nicho é um nicho do nicho, ou seja, um sub-nicho, tá? E eu vou explicar exatamente o que é um sub-nicho. Por exemplo, nicho de esporte é um nicho, tá? Que nem a gente conhece várias lojas que vendem tudo de esporte. Porém, um sub-nicho pode ser futebol. Futebol é um nicho de esporte. O nicho do nicho pode ser flamengo. Então, esporte, você pegou lá depois um sub-nicho que é futebol, você sub-nichou mais ainda que é um time de futebol específico. Ou seja, você vai ter aquela massa daquelas pessoas que gostam daquele time de futebol e você consegue vender para eles de forma muito mais fácil, tá? Porque você consegue atingir o seu público-alvo com muito mais facilidade, tá? Eu vou mostrar aqui lojas nichadas que vendem milhões, tá? Deixa eu abrir aqui uma loja. Vou abrir aqui outra. Eu separei aqui algumas lojas, tá? Para a gente estar olhando. E essa daqui. Então, vamos lá. Candy Store, tá? Essa loja aqui, ela é apenas de óculos. Só óculos, tá bom? Isso é um nicho, tá? Ele é mais específico. Porém, você vê que ele subninchou para quê? Óculos feminino. Então, não tem óculos masculino aqui, tá bom? É só óculos para mulher. Ou seja, ele subninchou o nicho. O nicho é de óculos, ele subninchou para óculos feminino, tá bom? Isso aqui já é uma estratégia. Segundo, planeta ortopédico. É só produtos ortopédicos. Isso aqui é algo muito nichado e que dá muito dinheiro porque quem tem problema ortopédico, meu amigo, quer resolver aquilo de qualquer jeito, tá? Quem tem problema, esse tipo de problema, a pessoa quer resolver. Então, se ela encontrar uma loja que vende exatamente produtos ortopédicos, ela pode ter essa loja como referência, tá? E essas lojas aqui, gente, vende milhões, tá? Vende milhões porque eu já mostrei em outro vídeo meu, eu tenho uma ferramenta que eu consigo ver o faturamento dessas lojas. Essas lojas que eu estou mostrando para vocês aqui são lojas que faturam mais de seis dígitos por mês, tá? Mais de cem mil reais todo mês, tá bom? E a casa do Minhal? Olha, o nome já diz, né? Casa Minhal. Ele sublinchou o nicho de pet para gato, ou seja, aqui vende só coisa para gato, tá bom? Cachorro, papagaio, periquito, não tem. Aqui é só para gato. Ou seja, quem ama gato, quem tem gato, vai vir na casa Minhal. O cara pegou um público específico e é isso aqui que eu estou falando para vocês. Outra coisa, é bom você pegar essas lojas que vendem muito também e você analisar elas, tá bom? Ver como elas estão, mas aí a gente vai falar questão de lojas mais para frente, tá? Então aqui a gente viu que o sublincho é melhor para se começar, tá? Segundo passo, como achar os fornecedores. No meu canal, gente, está lotado, lotado de fornecedores, tá? Tem muitos fornecedores aqui no meu canal. Inclusive tem vídeo meu aqui que num vídeo só eu passo 21 fornecedores, tem vídeo que eu passo 13, outro vídeo que eu passo 10 fornecedores. Então tem muito fornecedor que eu já passo aqui no meu canal. Outra forma, deixa eu até escrever aqui, ó, meu canal no Telegram. Meu canal do Telegram. Lá no meu canal do Telegram, lá no meu canal do Telegram, está lotado de fornecedores, tá bom? O meu canal do Telegram ele é gratuito, o link está aqui na descrição. Então é só você entrar e fazer parte lá do nosso Telegram, tá? E site de fornecedores tem o AliExpress que você também pode usar, tá bom? Tem a Shopee, eu já falei sobre isso, como que você pode fazer, é, transformar a Shopee no seu fornecedor. Se você quiser um vídeo específico dele ensinando como que você transforma a Shopee no AliExpress pra você ter a Shopee como fornecedor, escreve nos comentários aqui que eu vou fazer um vídeo especial sobre isso. E os fornecedores da sua própria cidade, eu sempre falo isso. O fornecedor pode ser o seu vizinho, tá? Ele pode morar aí na sua cidade, pode ter uma fábrica, por exemplo, de um nicho específico. É, visita esse fornecedor, conversa com ele no projeto que você tem, fecha uma parceria e ele pode ser o seu fornecedor de dropshipping aí da sua cidade. Terceiro passo, criação da sua loja virtual. Depois que você tem tudo isso em mente, depois que você escolher o nicho, sabe com o que você trabalhar, sabe pra onde você quer ir, aí sim, meu amigo, se preocupe com a sua loja virtual, tá? E como deve ser uma loja virtual? Ela deve ser rápida, layout agradável com paleta de cores, foto de alta resolução, informações claras, que nem por exemplo, deixa eu pegar aqui, olha, foto de alta resolução, as informações estão bem claras, não tem nada de papagaiada, de coisa colorida piscando no site, tá bom? É, aqui ó, tem as fotos que representam, dá pra ver bem o óculos no rosto da pessoa, então isso aqui chama muito a atenção, tá? Então as fotos tem que ter uma clareza muito grande, canais de comunicação à vista do seu cliente, o que é canais de comunicação? O cara tem que te achar, meu amigo, então aqui ó, tem um botão do WhatsApp, se o cara vier aqui embaixo aqui ó, ele ó, tá vendo teu CNPJ, ou se você não tiver CNPJ, pode ser o teu CPF, nome da loja, aqui tem, é, fala sobre a empresa, tem o Instagram da empresa, por quê? O site tem que passar credibilidade pra ela, tá? Se você não colocar nenhum canal de comunicação, o cara vai falar assim, tá, e se der um, eu vou comprar nessa loja, se der um problema, eu vou falar com quem? o cara não vai comprar, tá bom? Então, é muito importante que você coloque os canais de comunicação bem à vista do seu cliente, tá? E qual plataforma eu uso pra criar minha loja virtual? Existem várias plataformas, Shopify, Nubenshop, Atrey, existem centenas, eu, eu, particularmente, monto todas as minhas lojas no WordPress, todas as lojas dos nossos alunos são feitas no WordPress, tá bom? E se você quiser uma loja virtual, a minha equipe pode montar a sua loja virtual e a montagem da sua loja virtual, a gente vai te entregar a loja pronta e a gente não vai te cobrar absolutamente nada, é isso mesmo, não vai te cobrar nada, tá? Vou deixar o link aqui na descrição também, apesar que quem faz parte da comunidade, tá, quem faz parte da comunidade, aqui, loja profissional de dropshipping do zero, a gente, a nossa equipe, se você faz parte da comunidade, a gente monta até duas lojas pra você, se você quiser, tá, duas lojas, as duas lojas podem ser na mesma hospedagem, ou seja, é infinitamente mais barato, tá? E você tem todo o suporte da minha equipe com qualquer dúvida que você tiver na sua loja, é só colocar lá no Telegram, o Brendan ou o Rian tira a sua dúvida na hora, tá? Então você vê o que é mais vantajoso pra você. Se você quiser a sua loja, você entende, você acha que vai dar conta, o link tá aqui na descrição, a gente monta a tua loja de graça, a gente não cobra nada pra montar a sua loja. Se você quiser um suporte pra te ajudar na jornada, tenha a nossa comunidade, tá bom? Que o link também tá aqui na descrição pra você conhecer ela, tá? Então deixa eu fechar tudo aqui. Quarto passo, entendendo o processo de vendas, tá? A sua loja tá funcionando, os produtos estão adicionados dentro da sua loja, que é muito importante. Depois que a sua loja estiver pronta, você vai adicionar os produtos lá do seu fornecedor, e aí você vai montar uma estratégia de tráfego, tá? E é aqui que muita gente se embanana. Por quê? muita gente fica bidrada em ter sua loja virtual. Cara, eu tenho que ter minha loja virtual. Aí tem a loja virtual. A loja virtual cai na mão dele, e agora? O que eu vou fazer? Fica lá perdido, tá bom? Fica perdido, não sabe o que fazer. Eu vou te mostrar uma estratégia de tráfego, tá? Que tá muito em alta nesse momento. Eu peguei isso aqui de uma outra live que eu fiz, mas eu quero que vocês... Eu não vou falar de tráfego pago, vou falar só de tráfego orgânico, e eu quero que você preste muita atenção nesse momento. Por onde que você deve começar? Primeiro, como funciona? Tráfego orgânico, o nome já diz, você não paga absolutamente nada pra poder mostrar os seus produtos pra pessoa. Porque o que a sua loja precisa de tráfego, as pessoas têm que entrar na sua loja pra que você possa vender. Então, quanto mais pessoas estiverem entrando na sua loja, a probabilidade de você vender é muito, maior, tá? E é isso que você tem que ter em mente. Quais as plataformas pra que isso aconteça, tá? Quais as plataformas que você pode usar pra tráfego orgânico? Instagram, o Reels, Facebook, o Reels também, TikTok, YouTube, Shorts. São as formas de tráfego orgânico que eu recomendo pra você. Só Reels e o TikTok, tá bom? YouTube Shorts. Por quê? Porque o alcance orgânico dessas plataformas está muito alto, então dá pra você atingir muita gente se fazer um vídeo visualizar, tá? Modelos de tráfego orgânico, agora que eu quero que você preste atenção, porque a melhor forma de você saber o que está dando certo é você ver com quem já está vendendo, tá? então eu selecionei tanto no TikTok quanto no Instagram algumas contas pra que a gente possa analisar essas contas. Eu vou abrir essa, vou abrir essa aqui, vou abrir umas quatro só, tá? Então vamos lá. Tem essa daqui, eu peguei essa daqui porque essa aqui é uma conta que está começando agora, tá? mas tem 140 mil pessoas que curtiram ela, se você clicar aqui, ela vai pra loja da pessoa, tá? Está vendo aqui? Ela vai pra loja virtual. E olha, todos os vídeos é do mesmo produto praticamente, tá? Aqui tem outros produtos também, mas você vê que é muito, é linchado pra cachorro, linchado pra pet, tá bom? E você vê que todos tem visualizações. Olha, tráfego orgânico você tem que estar sempre fazendo conteúdo, você sempre tem que estar fazendo conteúdo daquele produto. Uma hora um vídeo vai viralizar. E você vê, todos esses vídeos aqui, ó, ele é do mesmo produto aqui, daqui até aqui, ó, quantos vídeos que ele colocou. Agora, soma a quantidade de visualizações que tem em todos os vídeos pra você ver, tá? E se ele tá fazendo é porque tá vendendo, tá bom? Ou seja, o cara não tá aqui fazendo à toa. Esse aqui, ó, compras geniais também, ele pega vários vídeos. Gente, esses vídeos aqui você consegue baixar do AliExpress, você consegue baixar da Shopee e ele reposta o vídeo aqui. Claro, ele faz uma edição e reposta, mas olha só, esse vídeo aqui tem 3.1 milhões de visualizações, tá? E ele sempre mandando pra loja dele. Ou seja, ó, pra você fazer uma campanha paga, tá? pra você pagar uma campanha pra ter 3 milhões de visualizações, meu amigo, você tem que gastar muito dinheiro com o tráfego pra poder chegar nesse patamar aqui, tá? E ele chegou 3.1 milhões de visualizações no orgânico, tá bom? Que é 4.2 milhões de visualizações, tá? E aqui, inclusive, você consegue ver produtos que as pessoas realmente querem comprar. esse outro aqui, ó, também tem poucos seguidores, deve estar começando agora, tá? E 39 mil curtidas. Mesma coisa, ele faz vídeo dos produtos, os vídeos vão viralizar. Ah, Rafael, mas eu não tenho um produto na minha mão, cara, olha só, esses vídeos aqui, ó, esse vídeo aqui, esse aqui é um vídeo que você baixa no AliExpress, você baixa na Shopee esses vídeos e ele fez uma narração em cima. Esse achadinho você precisa ter em casa. Essa tela nos pepeira magnética vai proteger. Vocês entenderam? Aí vai da sua criatividade, você pegar o vídeo e fazer uma narração em cima. Esses vídeos ele visualiza muito rápido, muito rápido mesmo, tá? Deixa eu ver se tem mais um aqui. Meu Lar. Esse aqui, se eu não me engano, é ninchado pra coisa de casa, mas a própria moça que faz os vídeos, tá? Ela faz o vídeo, por exemplo, limpando, ela vai apresentar os produtos, tá bom? Então é dessa forma que ela faz. Tem várias outras formas aqui, ó, mas você já entendeu como que você vai fazer, tá? Você vai fazer um TikTok focado, focado em produtos que você vende na sua loja, tá bom? Que nem, por exemplo, aqui, ó, também, ó, ela faz um vídeo de review dos produtos. Gente, isso aqui é uma fonte de renda absurda porque a gente tá falando de tráfego orgânico. Ó, 1.3 milhões de curtidas. Você imagina quantos milhões de visualizações já tem esses vídeos. Agora, você pega esses milhões de pessoas, coloca, se 10% ou 5% entrar na sua loja e comprar, quanto que você vai faturar? A gente conhece pessoas que vendem, que tem um faturamento líquido, líquido. Líquido é no bolso, fora de imposto, de tudo, tá? De mais 60 mil reais por mês só com páginas de TikTok viralizando produtos e mandando essas pessoas pra dentro da loja virtual, tá bom? Outra forma também é o Instagram, tá? O Instagram tem vários aqui, ó, deixa eu abrir aqui um, vamos ver se vai abrir, deixa eu fechar aqui, ó, 1.8 milhões de seguidores. Quando ela começou, ela também não tinha ninguém, O que acontece que muita gente olha esses perfis grandes e fala assim, Ai, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer um perfil desse? Mas, meu amigo, quando ela começou, ela tinha um seguidor, depois ela teve dois seguidores, ela teve três, qual que é a diferença dela? É que ela não parou, ela começou e não parou mais, ela teve persistência, uma hora vai dar certo, tá bom? E é isso que eu falo pra vocês. E aqui tem vários outros aqui, ó, deixa eu abrir um outro aqui, também, ó, 155 mil seguidores, tá? Aqui é a mesma coisa, aqui, ó, são vídeos que ela tira lá da Shopee, do AliExpress e coloca aqui, tá bom? Ou seja, meu amigo, a questão é você começar, começar, tá? E eu sempre falo, começa por essas plataformas, entende primeiro essas estratégias de venda, você entendeu isso aqui, vai ser muito fácil você chegar aos 10 mil por mês, tá bom? Pessoal, tenho certeza que eu consegui passar pra vocês aqui, passar pra vocês exatamente tudo pra você começar no Dropshipping, todo o passo a passo, o que você deve fazer? Primeiro, ver o seu nicho, escolher um subnicho, quanto mais subnichado, melhor, depois escolher os fornecedores. Ah, rapaz, mas é muito difícil, não é difícil escolher os fornecedores, eu passei aqui pra vocês, inclusive, que você pode usar a Shopee como fornecedor, depois montar a sua loja, a gente monta a sua loja, depois estratégia de tráfego, eu acabei de mostrar pra vocês como que vocês vão fazer pra ter o tráfego pra dentro da sua loja, agora é só você começar. Nessa questão do TikTok, eu tenho um vídeo aqui no meu canal, eu vou deixar na descrição, que eu ensinei a você ganhar seus primeiros mil seguidores de maneira muito rápida, pra você colocar o link lá na bio do seu TikTok. Gente, se vocês pesquisarem aqui no meu canal, tem tudo aqui. Outra coisa, antes da gente terminar, se você quiser fazer parte da nossa comunidade, que agora a gente tem uma novidade, que é o fórum da comunidade, tá? A gente desenvolveu um aplicativo, ou seja, todos os alunos têm o aplicativo, que é o aplicativo da comunidade, tá? É um fórum onde todo mundo ali pode conversar, tirar dúvidas, criar novos tópicos, compartilhar com fornecedores, ou seja, isso aqui vai dar um crescimento enorme, porque não adianta você saber só o passo a passo. Você tem que estar com pessoas que compartilham da mesma ideia, e dessa forma todo mundo crescer junto. Tá bom, pessoal? Então, um forte abraço, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar também as notificações para você receber todos os vídeos e comentar aqui embaixo o que você achou do vídeo. Forte abraço!